Olá meus amigos, quinta-feira de Copa do Brasil, jogo para finalizar os jogos de ida dos 16 avos da Copa do Brasil Juventude Fluminense e também temos a segunda fase, os jogos da volta da segunda fase da Europa League e da Conference League nessa quinta-feira, vamos montar juntos também os nossos jogos complementares. Meu nome é Theo Borges e esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas de trade aqui no YouTube. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse primeiro dia do mês de agosto. Vamos começar o nosso planejamento no Egito. Às 15 horas o Awali enfrenta o National Bank, acho que é assim que se pronuncia. E nós temos a primeira possibilidade desse jogo ser adiado, porque vira e mexe acontece no Egito. Mas, supondo que não seja, nós temos o Awali que agora é líder isolado da competição contra o National Bank, que é uma equipe de meio de tabela. Então muito provavelmente aqui não está aparecendo a cotação do Awali, mas eu já fui consultar em outro local, está 1,35. Então é um bom jogo para você ficar de olho num back favorito, também numa possibilidade de vitória do Awali no primeiro tempo, se você gosta desse tipo de mercado. Porque o Awali está embaladíssimo. Além de já ter ultrapassado o Pirâmides e agora já tendo colocado também uma gordura de pontos na frente, ainda tendo dois jogos a menos, o time chegou a 14 vitórias consecutivas e 21 partidas sem perder. Além disso, frente a frente, o Awali foi o primeiro a marcar em seis dos últimos sete jogos entre eles e tivemos um jogo under 2,5 nos últimos seis dos oito. Então, geralmente o Awali vence, sai na frente, mas não marca tantos gols. Isso pouco importa. Se você trabalhar a favor do favorito, já é interessante. Vou colocar aqui uma possibilidade para a gente trabalhar a favor desse favorito aqui. Muito provavelmente, se nenhuma zebra acontecer, mais uma possível vitória aqui do Awali. Vamos então para a Copa do Brasil. Esse é um jogo para complementar os jogos de ida dos 16 avos. E o Juventude, acredito eu, que volta a jogar em casa. Jogou também contra o Criciúma. Não deve mandar esse jogo fora da sua casa, onde ele é tão forte. Olha como funciona essa coisa da pontuação, como tudo no final vai se encaixando. O Juventude não jogou bem contra o Galo. Era para ele ter tomado uma goleada naquele jogo. Foi um massacre do Galo. E ele acabou empatando. Ele ficou com um ponto. Poderia não ter ficado com nada. No jogo contra o Criciúma, o Juventude perdeu três pontos. Ou Criciúma levou três pontos e o Juventude não conseguiu pontuar nada. E olha que já estava dentro de casa. Então, jogando novamente no seu estádio contra o Fluminense embalado. O Fluminense venceu duas partidas fora de casa. E no geral já são três vitórias consecutivas. Isso vai fazer, provavelmente, o Fluminense, porque o Fluminense tem um jogo a menos. Provavelmente ele até escape da zona de rebaixamento nessas próximas rodadas. Mas já faz com que o adversário do Juventude seja bem mais perigoso. Se fosse para fazer uma análise agora desse jogo no Campeonato Brasileiro, vamos colocar aqui um jogo desse na 24ª rodada do Brasileiro. Certamente essa cotação do Juventude estaria próximo de dois. E o Fluminense, uma cotação bem mais alta. Por que essa cotação está diferente? Primeiro, o Juventude veio de duas partidas como mandante bem ruins. Mas não jogou em casa. No jogo que fez em casa, saiu atrás do Criciúma, buscou empate, mas tomou um gol no final. O Criciúma jogou bem, né? Ou seja, o mercado, o que ele está interpretando? Ele olha para esses últimos três jogos do Juventude como mandante no Brasileiro. E ele entende que é uma equipe que está começando a ter uma fase ruim, que ela está caindo de ritmo, está descendo a média, está voltando a média. Só que aqueles dois empates ali foram em Brasília. Então eu não posso só olhar para o lado de um mercado desconfiado achando que o Juventude parou de jogar bem em casa. Ele não deixou de jogar bem em casa. Ele teve um jogo ruim contra o Criciúma. Foi a primeira derrota do Juventude no Brasileiro dentro da sua casa de fato. O Juventude que venceu várias grandes equipes dentro de casa. Eu acho que foi isso, tá? Acho que foi isso. O Juventude não perdeu nenhum outro jogo além daquele jogo contra o Criciúma. Então pensando nisso, essa cotação do Juventude poderia estar um pouquinho mais baixa. Porque me parece que o mercado está, na minha opinião, considerando que aqueles três jogos ali sem vitórias foram naquele campo que o Juventude tão joga bem. Mas não foi, né? Só que em contrapartida, nós temos do outro lado um time num bom momento. E eu respeito muito essa questão do momento. Então ao mesmo tempo que eu gostaria de puxar essa cotação do Juventude para baixo para ele ser mais favorito, até porque é um jogo de volta e nada mais justo do que o Juventude ser um pouquinho mais favorito, eu também fico cabreiro porque o Fluminense está numa excelente fase. E quanto mais os bons resultados vão aparecendo, melhor fica a confiança dos jogadores para tentar uma jogada diferente. parece que o ar muda, parece que o ambiente muda, parece que as coisas começam a dar certo. Aquela finalização que ia ser desviada e ia para fora, começa a entrar. Cara, muda muito. E a gente tem que respeitar esses bons momentos, né? Então eu acho sim que o Juventude poderia ter uma cotação ali próximo de 2,20. Não seria nenhum crime. Não seria nenhum crime. Porque jogar no estádio do Juventude é muito difícil. Ah, mas o Criciúma... Beleza, mas é muito difícil. E somado a isso, nós temos um Fluminense que não deve vir para a casa do Juventude para tentar uma vitória a todo custo. O Fluminense, numa fase que ele está hoje, ainda de zona de rebaixamento, precisando botar dinheiro no bolso, né? Porque o time investiu muito e agora está com jogadores mais velhos, não teve muita saída. O Fluminense precisa botar dinheiro no bolso. O que o Fluminense precisa fazer? Classificar. Então o Fluminense não pode sair da casa do Juventude desclassificado. E não vamos esquecer que o Juventude eliminou o Internacional, vencendo o Internacional no Beira Rio, tá? Então, se o comportamento do Fluminense for um comportamento mais brando, eu gosto dessa dupla chance do Juventude. Eu gosto. Eu sei que eu tenho que respeitar o momento do Fluminense. Sei. O momento do Fluminense é muito bom. Mas se o Fluminense vem para jogar cauteloso pensando em se classificar na volta, e é muito provável que, se o Juventude não vencer esse jogo de ida, dificilmente ele se classifica. Porque no Maracanã, com apoio da torcida, Maracanã lotado, Fluminense voltando a ter confiança, vai ser difícil para o Juventude. O Juventude não joga bem fora de casa. Ah, mas venceu o Internacional. Mas não joga bem fora de casa no geral. Então o Juventude precisa fazer esse o jogo decisivo. Eu gosto dessa dupla chance do Juventude. Não acho que um jogo tendo jogado ruim, tendo perdido para o Criciúma, na sua casa, faz com que o Juventude não valha mais nada. Não existe isso. Não existe. Para mim, é um jogo onde o Juventude pode voltar às vitórias ou, pelo menos, um empate. Então, para mim, essa dupla chance pode ser interessante. No caso do Fluminense. O Fluminense pode explorar um jogo reativo, se o Juventude tentar jogar de uma maneira mais propositiva. Não é muita praia do Juventude. Juventude não é de ficar cercando área. O Juventude joga muito mais na bola aérea, na pressão, em situações onde ele está em desvantagem. Mas quando ele não está em desvantagem, ele joga também num jogo um pouco mais acelerado, quando rouba a bola. Então, não me parece, não me parece, um jogo onde o Fluminense vai ficar só sentado lá atrás, por imposição do Juventude. Me parece que o Fluminense pode escolher fazer isso. O Fluminense pode escolher fazer dessa maneira. Jogar um pouco mais recuado, para fazer com que o Juventude jogue mais desconfortável, porque aí o Juventude teria que ficar criando o jogo, e o Fluminense pode optar pelo contra-ataque. Nesse ponto, o Fluminense pode ser perigoso. E aí a dupla chance a favor do Juventude já fica um pouco mais cautelosa. Mas ainda assim, dado a cotação alta do Juventude, não me parece uma aposta ruim. Se eu fosse um panter, tá? Eu sou um trader. Como um trader, eu vou buscar correção ao vivo, e essas cotações estão excelentes. Como o mercado está muito próximo, qualquer equipe ali, um fiasquinho ali, uma fagulha de superioridade mercadial, começa a mexer. Para mim, é muito mais tranquilo de trabalhar. Não que não tenha um risco envolvido. Claro que tem. Posso tomar um gol dentro da posição, um gol contra. Mas é mais tranquilo. Eu estou trabalhando em cima de uma leitura de jogo, tá bom? É muito mais fácil para mim. Mas, para você que é um panter, eu, sinceramente, não acho que o Juventude deixou de jogar bola só porque ele teve três jogos sem vencer como mandante. Porque dois jogos desses foram em Brasília. Não foram em sua casa. E o Fluminense teve, sim, bons resultados. Mas é um jogo de volta. Então, o empate para o Fluminense não é terra arrasada. Pelo contrário, é um resultado bom para a caceta, tá? Então, para mim, é um jogo que tende a ser amarrado. Não duvido de um jogo under. Não vou te indicar gols, assim como não indiquei nos outros jogos. Mas eu gosto desse dupla chance do Juventude, tá? Se o Fluminense sair daqui com 0x0 ou com 1x0 no placar, vai ser um resultado excepcional para o Fluminense. E pode acontecer, claro. O Fluminense está em um bom momento, a gente tem que respeitar esse bom momento. Mas eu estou achando que o mercado deu uma ignorada no fato do Juventude só ter perdido uma partida em casa no Brasileiro e ter desclassificado o Inter agora, né? Então, o mercado meio que cagou e andou para o Juventude. Ah, não venceu três partidas como mandante, não? Então, ó, se dane aí. Não é assim que funciona, cara. Até porque é jogo de volta e o Fluminense pode jogar mais contido. Um empate do Fluminense é bom, tá? Então, para mim, tende a ser um jogo amarrado. A não ser que o Fluminense consiga ser muito efetivo no contra-ataque. Aí o Juventude pode se complicar bonito, tá? Vamos mostrar os nossos jogos complementares? Vamos começar aqui com a Europa League. O Elfsborg venceu o Sheriff Tiraspol fora de casa por 1x0. E o jogo da volta, ele não precisa vencer. Mas com uma cotação baixa aqui, acho que pode ser um jogo para pelo menos dois gols, né? O Molde contra o Silkborg venceu por 3x1. Fora de casa, agora provavelmente deve jogar mais no contra-ataque. Também pode ser um jogo para gols. O Trabzonspor, primeiro jogo, venceu por 2x0. Deve se classificar em casa. Não vou te indicar a trabalhar esse jogo. O Braga venceu o Maccabi, não o Tel Aviv, nem o Haifa, por 2x0. O jogo da volta é favorito também. Não precisa da vitória. Rieka, primeiro jogo, 0x0. Joga em casa. Aqui pode ser um bom jogo para a vitória do favorito. O Ajax venceu o primeiro jogo por 1x0 em casa. Placar mínimo, hein? Pode ser perigoso aqui. Fora de casa é favorito, mas pode ser perigoso. Toma cuidado. Cerclo Bruges contra o Kilmarnock. 1x1. Decidi em casa agora, com uma cotação mais baixa. O Panathinaikos. Na Grécia, venceu por 2x1. E agora decidi fora de casa. Também um time com uma cotação baixa. Perigoso, né? Se o time não precisa da vitória com uma cotação mais baixa, é bem mais difícil. O Viena. Fora de casa, venceu por 2x1. Decidi em casa. Também pode ser um bom jogo complementar. Na Conference League, eu prefiro não fazer nada nessa fase, tá? São muitos jogos. A liquidez é muito baixa. E na maioria das vezes, são equipes que a gente não conhece. Então, eu deixaria de fora, tá? Já marcamos os jogos do Egito. Já. Na Liga de Israel. Na Copa, né? Temos. Deixa eu ver se tem alguém famoso aqui. Não, 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 não. São só equipes mais medianas. Com todo respeito. Serra Portenho joga no Paraguai. No Peru, não joga as três principais. Leagues Cup é um bom campeonato pra gente acompanhar. Vamos colocar aqui o Cincinnati. O Real Set Lake. Salt Lake. Toluca. E o Portland Timbers contra o Colorado Rapids. Todos eles, tá? Principalmente pro horário, é bom pra caramba. Você que trabalha horário comercial, esses jogos à noite são bons. Na Bolívia, o The Strongest pega o Always Ready. Aí tem amistoso pra caramba aqui. O Stuttgart pega o Sanfresch Hiroshima. Fora de casa. O Diana pega o Brecha. Não. Tô fora de amistosos. É isso. É isso. Acho que o principal jogo mesmo é Juventude Fluminense, né? Vou ficando por aqui. O espaço tá aberto pra vocês me ajudarem. Não tem informação ainda de desfalques do Fluminense ou do Juventude. Se você tiver essa informação, por favor, comente aqui embaixo. Não esquece de deixar o like no vídeo, que me ajuda muito. Eu vejo você amanhã. Um grande abraço. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.